Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom dia! Bom? Gente, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal e dá aquela moral lá no meu Instagram principal, arroba brazucando. Acabei de acordar e mostro uma coisa aqui pra vocês, vídeos direto do celular. Essa semana foi muito difícil pra mim, até pra gravar do celular, porque foi muito corrido. Essa aqui é a minha vizinhança, onde eu moro. E olha só, o cano da vizinha estourou, tá vendo ali? E a água que vazou, olha só, virou gelo. E o cara que fez um trabalho ali, que fez estragar, vai vir aqui pra poder arrumar. Mas, por que que eu fiz esse videozinho aqui pra vocês? Ontem, eu peguei esse carro na troca do Fusion 2018. E olha só, lembra que eu falei pra vocês que a neve traz muitos danos? Esse é um Altman 2015, olha que carro lindão, não é? Poucas milhas, só não tem banco de couro, o resto tudo ele tem. Ontem, eu estava estacionado, e eu não me dei conta que na frente, tinha um bloco de gelo. Olha o que que aconteceu. Conclusão da história. Agora eu tenho que trocar todo o para-choque da frente, porque ele não tem como arrumar. É uma das coisas que acontecem quando você bate nesses murundus de neve aqui, olha. Isso aqui, na realidade, é gelo. É neve velha, olha, que virou blocos de gelo pra rua fora. Eu já andei mostrando pra vocês em outros vídeos aqui no canal Brazucando, mas ontem eu fui vítima. Tá lá. Então, não se assustem com a minha cara de sono, eu acabei de acordar. Mas vou voltar a trazer os vídeos aqui pra vocês, semanais. Aqui na minha casa tá parecendo uma loja de carro, olha. Tanto de carro que tem aqui. Não cabe lá, eu trago pra cá, né? Fazer o quê? Esses que estão aqui atrás de mim não são meus, não. Esses aqui é da mecânica que tem aqui do lado. Mas passando pra poder deixar um oi pra vocês, hoje eu devo soltar uns quatro vídeos aqui no canal Brazucando, desses que eu faço assim. Também conquistei a minha cidadania norte-americana e vou tá fazendo um vídeo. Vou tá preparando um vídeo que já tá editado, só que eu quis adicionar mais informações, então tá me demorando um pouco. Então, vou ficando por aqui, deixando vocês daí. Me segue lá no meu Instagram, arroba Brazucando. Acho que é o primeiro vídeo que eu faço com cara de sono. Assim, literalmente. Então, fica coladinho aqui no canal. Muita coisa por vir aí. Hoje eu vou botar uns quatro vídeos desse aqui. E... Vão com a gente. Tchau! Vão comigo. Vou até levar vocês aqui. Mostrar vocês o interior do carro. Eu já tinha ligado o carro antes, porque esse carro liga aqui na chave, ó. Agora, pisa no freio, aperta aqui. Diminuir aqui, ó. Olha o interiorzão dele, que bonito. Bem bonitão, né? Tem câmera de ré, tem conexão Bluetooth. Bem bacana. Ah... Eu vou arrumar o para-choque desse carro. Talvez eu nem arrume antes de fazer o vídeo review, porque eu já contei pra vocês que fui eu mesmo que rebentei ele. Mas, é... Isso é fácil de arrumar. Um conserto daquele ali vai ficar uns 500 dólares. Fazer o quê, né? Pode acontecer com qualquer um. Então, é isso aí. Deixa eu ir lá na padaria comprar o pão de queijo de cada dia. E vou levando vocês pra acompanhar um pouco do meu dia. Tchau!